Se você acabou de comprar o Motorola Moto G23 e não sabe como configurar, então fica ligado nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como configurar o Motorola Moto G23, tá pessoal? Então primeiro de tudo a gente vai aqui logo procurar o botão liga-desliga, fica aqui na lateral, clica, segura até ele ligar, tá bom? E enquanto ele tá ligando aqui, vocês já vão deixando o like aqui no vídeo porque esse é um vídeo bem simples e que acredito que vai ajudar muita gente, né? Quem não tem muito costume com smartphone, não sabe mexer muito, esse vídeo aqui é ideal pra você, então deixa o like e se inscreva no canal, tá? Então vou só aguardar aqui alguns segundinhos. Pronto, foi até rápido, então essa aqui é a primeira tela que aparece, né? Olá, né? E aqui já tem o idioma, iniciar, algumas informações, então pra começar a configurar, a gente vai selecionar o idioma, tá? Por padrão ele já vai selecionar Português Brasil, se não selecionar você clica e vai procurando aqui até encontrar Português Brasil, beleza? Então aqui agora a gente vai clicar em iniciar, aqui nessa próxima tela ele tá pedindo pra conectar a rede móvel, né? Então a gente vai aqui pular essa etapa porque isso aqui é quando você já coloca o chip logo, beleza? A gente não vai colocar o chip, vamos clicar aqui na opção de pular aqui, tá bom? Pulamos essa etapa, a próxima tela ele vai pedir pra conectar a rede Wi-Fi, tá? Então eu vou aqui aguardar ele encontrar a minha rede e vou conectar ao meu Wi-Fi, beleza? Pronto, já conectei a minha rede Wi-Fi, se ele não carregar já as próximas informações é só clicar na rede que ele já vai tá preparando o seu smartphone, beleza? E essa tela aqui normalmente quando você conecta ele já vai automático pra essa tela preparar aí todas as informações necessárias pra você configurar o teu aparelho, beleza? Então aqui a gente vai clicar, olha só, em concordar, né? Em aceitar e continuar no caso, então vamos aí, né? Buscando atualizações e aqui copiar dados, né? Copiar apps e dados de outro celular, de outro Motorola? Não! Então a gente não vai copiar, clica aqui então na opção aqui do canto, beleza? Então na próxima tela, vou tentar não dar muitos cortes nesse vídeo que é pra você ver aí todo o processo aí no caso de configuração, beleza? Só que nessa tela vai demorar um pouco, então vou cortar aqui. Pronto, nem foi preciso cortar, né pessoal? Então já apareceu a tela de login, aqui você já pode fazer e-mail com a sua conta do Google, né? O seu Gmail, tá? O seu e-mail. Então você coloca o seu e-mail aqui e aí na próxima tela você já coloca, no caso, a tua senha. A gente vai pular essa etapa, tá? Eu não vou cadastrar aqui, eu não vou entrar com a minha conta logo não. Vou pular essa etapa. Você também pode fazer isso depois, né? Você pode adicionar a sua conta aí depois de configurar outra hora, em outro momento, você pode adicionar a tua conta de e-mail, tá bom? Então vou confirmar, pular essa etapa, serviços do Google, clica aqui nessa opção mais, aceitar. Aqui você já pode criar um pin, tá? Um pin aí de bloqueio do teu aparelho. Eu não vou criar agora, a gente pode criar isso depois também. Então vou pular essa etapa, confirmar e aqui então, analisar mais apps, né? Então ele vai te dar aqui algumas opções, você clica em ok e aqui preparando seu smartphone. Fique por dentro, né? Aqui tem outras opções. Vamos clicar em agora não e eu prefiro confirmar agora não, tá? Depois a gente configura e você pode configurar da forma que você quiser, mexendo no sistema mesmo. Confirmar, agora não, né? Agora não, não vou logar com nenhum e-mail agora. Tá pedindo aqui agora o CPF, não é preciso colocar CPF não. Agora não, né? Ok. Ele vai para a próxima tela, né? Clica em ok, ele já foi para a próxima tela. Próximo, concordo. E aqui você vai escolher se você quer navegação por botões ou por gestos, tá? Você pode escolher. Vou deixar navegação por botões mesmo, avançar. Escolha o tema, você quer tema claro ou escuro, né? Vou deixar o tema claro, avançar e aqui agora concluído, beleza? Agora é só aguardar ele carregar os aplicativos. Já carregou. Olha, né? Tá um pouco lento porque tá carregando ainda pela primeira vez. Aqui a gente já pode acessar as configurações. E você então pode configurar tudo o que você quiser, beleza? Então é assim que você configura o Moto G23 do zero, assim que você tirou da caixa. Então se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Não esquece que aqui na tela tá aparecendo um vídeo aí qualquer sobre ele, tá? Então se você quiser pode assistir qualquer um dos vídeos que tá aparecendo aqui. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.